Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, que haja paz na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o Teu povo, Senhor, que ali haja paz, para a honra e glória do Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todos os inimigos do Teu povo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço também que a pessoa que estiver ouvindo essa oração das 18 horas, que ela venha ter paz, que ela venha ter alegria, que ela venha ter esperança, Senhor. Oh, meu Pai, que a Tua paz venha reinar na vida dela. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.